Música A tua boca O teu sorriso O teu olhar Teu corpo inteiro Música É infantil Meu coração Tanto desejo De te amar E você Nem aí E você Nem aí Então me diz O que é que eu fiz Pra merecer Esse Castigo Eu queria Entender Por que Tanto desejo E tanto amor Amor E você Nem aí E você Nem aí Música Música Perto de você Tão difícil Tão difícil Controlar a minha emoção Música E o teu cheiro Me sufoca Da desespero E você Nem aí Nem aí E você Nem aí Nem aí Nem aí E você Nem aí Nem aí Nem aí O que é isso?